Chegou a sexta-feira, a véspera para o final de semana e também para o Exame Nacional do Ensino Médio 2016. É isso mesmo, já é amanhã. Os 9,2 milhões de inscritos enfrentarão dois dias intensos de provas. Se a véspera da prova já deixa muita gente ansiosa, imagine no dia. Para isso, trouxemos algumas dicas que te ajudará na hora da prova. O que a gente lembra aos amigos, aos nossos queridos alunos, é que eles procurem fazer a coisa de maneira que o estado emocional não te prejudique, porque ficar ansioso não vai conseguir render. Então, fazer a leitura das questões com calma, revisar os conteúdos como eu falei para você, deixar tudo prontinho na sexta-feira à noite, identidade, material que vai utilizar, o tipo de caneta. Não pode chegar na última hora e sair correndo. Alimentação leve nos dias da prova, porque a prova começa meio dia. Procurar levar água, barrinhas de chocolate ou barras de cereais, são coisas simples, são muito simples, mas que são muito importantes. Quando for efetuar a resolução da prova no segundo dia, que nós temos a parte de matemática e a parte de redação, que o aluno procure fazer a sua redação primeiro. Se ele encarar 45 questões de matemática antes e depois tentar fazer a redação, certamente a sua capacidade de concatenar as ideias, de buscar algum tipo de suporte para fazer a redação, vai ficar comprometido. Então, a sugestão que eu dou, faça a redação antes. O tempo é fundamental. Por isso que a gente fala tanto em simulado. Você tem que procurar administrar seu tempo. Em média, dois minutos a dois minutos e meio por questão, não pode passar disso. Se ele passar disso, ele vai comprometer a sua prova. Então, é importante esse aspecto do tempo, em média, dois minutos e meio para cada questão. Procurar sempre que possível, definir suas respostas e não ficar tentando modificá-las na hora do cartão resposta. Isso é muito comum, todos nós já fomos estudantes. E existe uma regrinha, parece a lei de Morphe. Toda vida que a gente muda uma resposta na hora da marcação do gabarito, a gente se arrepende. Depois que definir sua resposta, não vá reiniciar um raciocínio. Defina o que você vai fazer, leia com calma, já verificou o que é que tem que ser marcado e faça isso. Procurar ter cuidado com o seu cartão resposta. Eu preciso primeiro achar a pergunta. Muitas vezes o aluno começa a fazer cálculo e acha a resposta. Qualquer número que ele encontrar e tiver nas alternativas, ele marca e já parte para a próxima. Então, destaque o que você está procurando. Às vezes o aluno teve o raciocínio correto e ele não tem a preocupação e a ansiedade também não deixa, dele verificar o que ele está procurando. Às vezes ele fez todo o cálculo certo e ele não sabe o que está buscando. Destacar a pergunta. Então, o amigo que vai fazer o Enem, procure a pergunta primeiro. Um dia antes da prova, não tem que estudar. Estuda bastante, revisa tudo que tiver direito. Mas na sexta-feira, estuda de manhã à tarde, tenta revisar o que der. Vai para a escola, aquele que já terminou o ensino médio, revisa o tempo que tiver. Durma cedo, não saia, fique em casa, não vá mais estudar à noite, procura assistir um bom filme, leia um bom livro, relaxa. No dia anterior, relaxar. É isso que tem que ser feito. O que definiu-se durante o ano já foi definido. Agora é só dar uma polida nessa joia. Entre as provas do Enem, a redação é uma das etapas mais importantes. Desafiamos o professor a arriscar um palpite para o tema. O Enem, ao longo dos anos, ele mostra uma estrutura que é pautada em dois grandes recursos e dois grandes caminhos. A parte de meio ambiente e a parte de direitos humanos. Então, tanto a parte de direitos humanos com relação aos aspectos da sociedade de uma maneira geral, é importantíssimo, e com relação ao meio ambiente. Eu tenho essas duas apostas, eu aposto no meio ambiente. Eu estou apostando em meio ambiente. Não vou fazer nenhuma aposta, mas eu não fujo ao desafio. Acredito muito em sustentabilidade, exploração de recursos naturais, fontes de energia. Então, esses assuntos, o desrespeito e o respeito à natureza, a necessidade de a gente buscar fontes alternativas de energia, eu acredito muito nesse pié. As provas do Enem acontecem nos dias 5 e 6 de novembro. Fique atento aos horários das provas. Os portões no estado de Rondônia irão se abrir às 10 horas da manhã e fecharão às 11 horas. Não esqueça os documentos necessários. Qualquer dúvida, entre no site enem.inep.gov.br. Boas provas!